Vamos lá galera, que eu vou mostrar pra esses caras como é que faz essa parada aqui Já fiz essa corrida, ganhei de todo mundo e vou fazer de novo Vou trazer ela de novo pro canal, porque eu vou mostrar uma parte muito épica, fácil de fazer aqui Como assim de todo mundo? Todo mundo menos você, que você tinha caído, porque eu sou internet de drogada Olha o meu boneco como é que tá bonitado, olha o meu boneco como é que tá bonitado Nossa, que poderoso castigo Ai caramba Com o dedo na cadeira, velho Ui, pegou o dedinho na cadeira, galera Ai que bicha, é bicha? Hum, boiola É bicha, é? É, pegou o dedinho na cadeira Olha, nem sei que corrida é essa, hein Tá, não começa Não começa Não começa de desculpa Desculpa, né Ah não, o bagulho não bugou dessa vez Nossa, velho, olha isso, velho Tá quietinho, né Tá no mudo Tá no mudo Caramba, não precisava virar eu aqui, velho Filha da puta Tá no mudo, família Pô, tá no mudo Olha só Se você quer arreglar mais do cara, isso não faz merda também Pô, o que que os caras fizeram comigo Não virou, só tava Só tava tentando consertar o carro Tá no mudo, cara Que vacila Vamos lá, família Nem sei se o comecinho gravou Nem sei se o comecinho Já não peguei, já não peguei Já não peguei Pô, eu tô em décimo primeiro É brincadeira Uou, tira Só pra descontar Ah, nossa, mano Passei do santo Vai, vai, dá, tô Só pra descontar, hein Se você conseguir chegar no meu No, no, no Porra Se você conseguir chegar no meu nível Se você conseguir chegar no meu nível Ele quis dizer pra você Nossa senhora, o bagulho deu duas explosões É, só foi explodindo Nossa, eu estou estremida Nossa Olha que ninja Não Mano, olha o que esse Thiago fez Ele ficou parado na rampa, meu Ah, cara Cuidado, eu caí em cima do dato, velho Cai em cima de mim mesmo, velho O que que eu vou fazer aqui? Sai que filha da puta Sai daí, dinota Vamos lá Falei pra vocês que eu ia ensinar Como é que faz Pra fazer uma corrida perfeita, galera Até agora Vamos lá, moleque A corrida tá sendo sem novidade, certo? Tô em sexto Vai longe, mano Tô em sete Tô na cola do dato aqui agora Vou dar uma rodadinha no dato Ó, fica preso aí Tô em dez Vai que eu tô em sexto Continua em sexto aqui, mano Tô em dez Calma, datão Que eu tô chegando Chegou Vai que eu continuo em sexto Como que eu tô na cola, mano Me rodaram umas três mil milhões de vezes Tá tão rodou? Tá tão rodou? Mantive, mantive Caralho, mano Ih, agora rodou feio, hein? Uh, valeu, Madruga Valeu, Madruga Valeu, Madruga Valeu, Madruga Ó, mano O outro tá virando melhor agora, hein? O que é isso, dá? Ultimamente tá legalzinho Entrei errado aqui, velho Vou mostrar pros caras como é que ganha a corrida perfeita aqui, velho Tô em feio de primeira, dato Tô em feio de primeira Fez? Ah, mano É pra ter feito, velho Tô fazendo de primeira aqui também Não, não, não Errei na... Aqui eu vou ensinar pra vocês como é que ganha, ó Sou de São Paulo, irmão Não rouba de pistola, filho Não rouba de faca, filho Cê é louco, cachoeira Errei no All Ride azul Mole Vai, moleque Vai, moleque Agora não passou, hein? Ai, meu Deus Vai, moleque Vamos, 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 vamos Vai, 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 vai Isso Vai, moleque Vamos pegar Pega ou não pega? Pega ou não pega? Fala, Madruga Eu tô insisto, velho Eu tô insisto, moleque Fala, Madruga Pega ou não pega? Não Pegou, mano De nada Cometeu suicídio Vamos fazer Na quarta, velho Importante que pegou Quarta colocação Vamos fazer Caralho, mano Parece um coreano, velho Caralho, mano Suicida O cara me fodeu aqui, filha da puta Puta, eu tô em primeiro Eu tô em primeiro, família Que isso? Tô em primeiro O cara vai me rodar É uma volta só? É Ladrão É uma volta É uma volta Ah, o cara me rodou Já tô em quinto, já, cara Sexto Filha da puta Vamos lá, família Nós conseguimos Ele não vai entrar, lindão Ele não vai entrar, lindão Cadê, mano? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai lá, ladrão Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vamos, Datão Vamos, Datão Tem que ir na rampinha aqui Tem que ir na rampinha Tem que ir na rampinha Tem que ir na rampinha Vai, Datão, vai, vai Puta, que pariu É isso aí, família Terminar em primeiro, velho É isso aí, família Não, não, não Tô em terceiro, hein Tô em terceiro, hein Terminei em terceiro, caralho E eu terminei, hein? Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Sem jogar a corrida Sem conhecer a corrida Sem saber As curvas Eu ia ser original Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mano, o bagulho Eu totalmente, mano Fui aí sem roubar Sem nada Originalzinho Puta merda Não, mano Que mentira, velho Vai, vai, vai Não, mentiu agora, mano É uma roupa de pistola Não é uma roupa de faca Tio, família Vocês viram ali O bagulho Deu uma pirueta Eu fiquei em dúvida ali Se a gente tinha que rampar Naquela rampinha lá, mano Ah lá, velho O carro tá explodindo, velho Eu quero ver a câmera De uma droga lá Vamos, vamos Vamos na velô, família Vamos na velô Isso Vamos no mods do camicasso, então Aí já vamos aqui Na sequência, ó Ó Ó, pura habilidade, família Pura habilidade Passei em quinto aqui, ó É nóis O Michael vai tomar ANC O Michael vai tomar ANC, velho O Michael vai tomar ANC É ruim É ruim Chupa Isso porque ele jogou Cinco vezes, galera Eu ensinei vocês aí Como faz Pra ganhar uma corrida Perfeita Sem roubar Sem nada Fazendo uma ride Perfeitão, né Não, nada a ver, irmão Então é isso, galera Vai dando seus tios aí Seus patos Galera, então Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like Ele favorito Pra ajudar na divulgação Eu mando que o link Da corrida Tá na descrição Junto com o canal aí Da galera toda É isso, um abraço E falow Vai de nada Bom, galera Se vocês gostaram Clica no gostei Edição dos favoritos Inscreve aí no canal Lembrando que eu joguei Pela primeira vez Já jogaram uma cinco Dos três aí E é nóis Falow Então é isso aí, família Vamos compartilhar E fortalecer É nóis Então é isso, galera Até já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Fortaleça no like aí E também nos canais Que estão na divulgação E na avaliação E vamos todo mundo É nóis E valeu E passei a corrida Porque eu sou o melhor É nóis É nóis